Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que você está fazendo? Você está fazendo? Não, não. Você está fazendo? Você está fazendo? Não, não. Seleza. Você está fazendo? Agora ven o seu corpo. Enquanto. 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 E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Lula de um para o alimento, ele vai para o estilismo, ele vai para o estilismo. Ele vai para o estilismo, ele vai para o estilismo. Cada vez uma, ele vai para o estilismo. Porque você vai progá-lo. Sim. Você vai progá-lo. Agora vai progá-lo. Você vai progá-lo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém.